É Bruna e Cristina? É porque elas tem dois nomes. Gente do céu, olha a minha sobancela. Tirar esses pelinhos. Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Oi, tá joia. Isso, molha a mamãe toda. Olha o João do Grelo, gente. Olha o cabelo. Puta que ó, pariu. Vai lá, craia. Vai lá, craia. Vai lá, craia. Eu não posso mais nada não, esqueceu? Nossa, se você molhar esse cabelo, você vai ficar verde. Nossa, eu acho que eu passei certo. A porta tá aberta? Tá? Meu Deus, prazer que você... A vez que veio, me choco. Me enxergado que perdeu, eu falei assim, me deu o que vocês fez. Vou te botar na ponte. A gente tinha que pegar um dinheiro pra que eu não te soltar. Não sei se eu esqueci desse cabelo. Eu não posso... Amor, pega copo ali pra eles Gente, olha o tanto de cabelo meu Que tá crescendo, olha Que loucura O ZH é bom por causa disso Caiu, cresce É bom pra pele, bom pro cabelo É o nego, né? Como é que é, amor, o nego Ney? Nego Ney? Credo, misericórdia Ai, caralho Pai Love tá aqui Peraí que eu vou focar nele aqui, gente Ô Glaube Ô caralho, é aqui O povo tá pedindo pra você dar um salve, hein? Paulo Grato Acerola Joias Júnia das Morenas Pedroca Molove Júlia Júlio Júlio, novinha João do Grelo Com você, Cibila Arruma mulher pra coçar essas costas Gente, alguém quer ser minha mulher pra coçar minhas costas? Coça minhas costas Coça minhas costas Você tem que ter unha grande, tá? Ó, vou botar uma unha numa mulher pra ficar coçando isso aqui o dia inteiro E aí? Põe na geladeira, hein? Fica à vontade Ô Fátima Manda um e-mail pro Franquias Arroba Camila Simeone Ponto com Ponto br Pessoal fala com você Amor Pega minha taça ali, por favor Com água Gente, vou no Rock in Rio dia 27 de setembro Ah, vai Vai Sem seu ovo Eu e a Ana Aham, vai Vai que eu tô te vendo Vou ver a Caribe E o Drake Mãe, quase você molhou o negócio de novo Vai Eu sei que tá com ele dentro da piscina e eu quase molhei Aqui, ó, gente, na dieta a gente toma só água saborizada, viu? Depois você não deixou ir nos e-festival Que eu ouvi o show da Ademi chorando Eu nunca mais deixo de ir no show Aguinha Você lembra, mãe? Porque eu ouvi o show na TV chorando da Ademi Aquele que você não deixou aí Eu não quero fazer isso que esse show Dia 27 de setembro Não vou voltar no No multishow, não Vou voltar no Rock in Rio ao vivo Larissa, manda um beijo pra sua amiga que tá aí com você Que gosta de mim Vocês não combinaram não de levá-la, não? Então deixa que eu vou resolver Não, amigo Verão, pra arrumar os arranhados Não, tem que fazer, né? É Fazer três, né? Show O Zeneide Igualzinho Aqui, mano Aqui, mano Aí, ó Mane Mane Aí, ó Vai pra Alô aqui Não, não Não gosta não Entra nos plot flyer Que você vai ver todo mundo Não é o que? É, vou ver? Vai Eu quero ver ao vivo Vou ver Escutar a gente Que fica na sua cabeça Bom que eu realizo mais um sonho Porque eu cheio no saco Minha É, e vai ter no dia dele, mano Eu quero muito ver Um beijo pra Anápolis Você conhece ela? Quem conhece? Alicia Kiss Não sei nem quem é Você não fica nem ouvindo falar Conhece Vou te mostrar A música dela Alicia Ali Nem sei se você viu Não é Kiss É a bunda aí, ó É a bunda aí, gente, ó Coloquei esses dias Trouxe lá do apartamento Já ouvi falar Você não lembra dele lá na sala Que a gente tirava foto, não? É ele É ele Tá, você conta mal Ah, não ouvi não Já doeu Melô da Virgem Mas hoje não Dói mais Dói mais É com as tríade Tríade Que ficam fixadas no Twitter As tríade Não sei como é que lê esse não Aí vai ter Contagem de dias Puxou, sabe? Aí eu vou ter Tadinha Faz o bonito Pra mim Põe no frizz aí Se couber Graz, é sim Piscina aquecida Não fosse Eu ia estar miando Aqui uma hora dessa, né? É Alcione Essa piranha Essa lavadeira Alfredo Ah, o senhor Ela é bem mais finita Se você sentar Você tá vazio demais Ô Ana, essa semana não rolou biscoitinho Tô triste Vou mandar uma coroa de flor Lá na sua casa também Olha meu churrasqueiro, gente Que delícia Sai daí o bico Mô, põe a linguiça na minha boca Nossa mãe, cala a boca Tô de dieta Não? Então pode colocar Então pode botar Pois é, ué Você não ocupa Ó Ana, manda esse biscoito Aqui em casa Até amanhã Senão você vai receber Uma coroa de flor Na sua casa Na primeira Aqui, ó Tá lá na mesa Gente, eu vou sair Daqui a pouco eu volto Tá bom?